Esse é o terceiro mutirão de cirurgias oftalmológicas de Rio Claro. São 670 pacientes que aguardam a realização do procedimento. Segundo informações divulgadas pela Fundação Municipal de Saúde, as cirurgias de catarata acontecem em setembro, mas antes os pacientes passarão por avaliação médica que serão agendadas pela Central de Atendimento do município. Vale lembrar que nessa primeira etapa será feita a cirurgia de apenas um dos olhos e posteriormente, se necessário, será reagendado para um segundo. A catarata é uma doença que compromete a visão. Esse mutirão é realizado pela Fundação Municipal de Saúde, Governo do Estado e Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro. Os investimentos chegam a 1 milhão e 200 mil reais e as cirurgias acontecem no Centro de Especialidades e Apoio Diagnóstico. Tais Nascimento, de Rio Claro.